Olá, hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo da libélula, sobre esse animal tão admirado ao redor do mundo. E quando eu falo ao redor do mundo, é literalmente ao redor do mundo, porque os únicos lugares que as libélulas não habitam são as regiões polares. Assim, existem inúmeros mitos, inúmeros contos e lendas sobre as libélulas ao redor do globo. As libélulas, elas preferem regiões tropicais, regiões mais quentes, mas elas se adaptam a qualquer, quase literalmente qualquer condição, desde que haja água. Existem hoje 6.376 espécies de libélulas, de acordo com os estudos de Oliveira e colaboradores, que estão aqui nas referências bibliográficas. Eles também afirmam que existem ainda mais de 1.000 e 1.500 espécies de libélulas, possivelmente não conhecidas. Ou seja, a primeira associação simbólica que a gente vai fazer com a libélula, então, é a diversidade, a abundância, a fertilidade. Libélula é muito fértil e abundante, ela está em todo lugar, ela ocupa quase tudo, né? Desde que tenha água por perto. Por quê? Porque a libélula, ela precisa da água para o seu desenvolvimento. Outro símbolo que está totalmente associado à libélula é o símbolo da transformação. A libélula, ela passa pela fase de ovo, para a fase de larva ou ninfa, para a fase de inseto voador. A libélula fêmea, ela vai colocar os ovos ou na água, ou em alguma vegetação próxima à água, ou alguma vegetação aquática. E, assim que esses ovos eclodem, eles se tornam larvas e essas larvas vão viver na água. E quando eu digo água, eu digo rio, lago, poço, lamaçal, até mesmo água salgada existem espécies que podem viver. Ou seja, essa espécie, ela se adapta, sim, a quase qualquer tipo de água. E o que é a água? Simbolicamente falando, a água representa as nossas emoções. E águas profundas, como lagos, rios, eles representam o nosso inconsciente, ou seja, essas emoções inconscientes. Tudo que está ali dentro da gente, que a gente não sabe controlar, que a gente deixa transparecer, em muitos momentos de nossas vidas, que saem lá do fundo, que a gente às vezes nem sabe que a gente tinha. Então, a libélula, ela vai viver a grande maior parte da sua vida na água. Nessa condição de inconsciência, nessa condição de totalmente emoção, vamos dizer assim, que é muito ligada ao nosso corpo emocional, as águas. Tanto que quando a gente está triste, a gente diz que a gente está magoada. Ou seja, que a gente está com má água. Com águas ruins, águas paradas dentro de nós. Mas nós também podemos pensar nessa questão dela ficar na água. Aliás, ela fica na água como larva, algumas espécies por algumas semanas, algumas espécies por anos, anos. E ela fica vivendo ali como predadora já, todo esse tempo que corresponde à grande maior parte da sua vida. Ela pode viver como uma larva errante, ou seja, ela se gruda às raízes das plantas aquáticas, e aí passa a água, e ela vai para outra planta, ela é levada por essas águas. Isso a gente pode, metaforicamente, pensar em dois aspectos. Um, positivo, vamos dizer assim, que nós somos levados pelo fluir da vida, e aproveitamos esse fluir, e pousamos em outro lugar, e dali aproveitamos a nutrição desse novo lugar. Ou, por um outro lado, que essa larva está sendo levada por essas condições, e não está agindo, não está sendo agente desse processo. A figura da libélula, ela é muito pares de opostos, mas assim, extremos. A gente vai conversar bastante sobre isso. Outro tipo de espécie, outros tipos de espécies de libélulas rastejam na lama, no chão dos lagos, dos rios, etc. Aí a gente já tem algumas espécies que têm mais, vamos dizer assim, autonomia para onde ela vai, para onde ela não vai nessa fase larval, nessa fase de inconsciência que a gente está comparando aqui. E a gente tem outras que vivem dentro da lama, se alimentando ali, ou seja, elas ainda mais se colocam mais ainda nas profundezas do ser, como a metáfora que a gente está colocando aqui. E o que isso quer dizer? O que é essa fase de inconsciência? A gente pode comparar isso com as emoções, como a gente falou, e a gente pode comparar isso em uma concepção mais ampla com a nossa própria evolução espiritual. Por quê? Quando nós encarnamos, nós temos o nosso corpo físico, nós temos os nossos outros corpos, mas um dos principais corpos que a gente usa astrais, que é chamado corpo astral, é também chamado corpo emocional. Quando a gente está nessa condição, que a gente está nessa roda de samsara, que a gente está reencarnando, desencarnando, voltando, o corpo emocional é muito importante, é o que a gente vai usar aqui, e o que a gente vai usar no mundo astral, quando a gente desencarna, ele não dissolve, ele vai com a gente. Esse corpo astral é chamado corpo emocional? Não por acaso. Nós, quando nós estamos ainda dentro dessa roda encarnacional, essa roda de samsara, nós somos levados muito por nossas emoções, nós nos confundimos com as nossas emoções, nós achamos que nós somos as nossas emoções. Por exemplo, quando nós estamos tristes, nós nos confundimos com a tristeza, nós achamos que nós somos tristes. A mesma coisa quando a gente está feliz, a mesma coisa quando a gente está ansioso, a mesma coisa quando a gente está nervoso ou com raiva, a gente deixa com que essas emoções tomem conta da gente e mandem na gente e façam com que a gente faça coisas. Quando, na verdade, nós não somos isso. Nós somos o espírito. E aí, quando uma libélula sai da água para viver no ar, vamos fazer uma metáfora aqui com o seu corpo mental, é como se ela fosse essa própria metáfora da gente saindo dessa inconsciência, dessa roda de samsara, dessa roda reencarnacional e se iluminando, não é? E indo usar o nosso corpo mental daqui por diante, indo para uma nova fase de evolução. Quando a libélula... Aliás, uma coisa que eu preciso dizer antes é que nessa fase larval, não é só uma fase que ela fica lá dentro, não é só uma transformação lá de ovo para larva, não. Ela pode sofrer até umas 11, 15 transformações enquanto larva lá dentro da água. O que diz muito sobre nós também, porque enquanto a gente está aqui encarnado, nós sofremos diversas transformações, não só em uma vida, como em todas as nossas vidas. Se você pensar no que você é hoje e no que você era, não precisa ir nem muito longe, a 5 anos atrás você é a mesma pessoa? Você continua agindo da mesma forma, com os mesmos pensamentos, ou você já se modificou? Provavelmente você já se modificou bastante, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Mas nós sofremos inúmeras transformações nessa vida. Imagina se a gente pensar em muitas vidas. Então, depois que ela se transforma muito, é que ela vai se elevar. E assim que ela sai da água, nesse seu momento que ela vai se transformar em um inseto voador, ela sobe uma plantinha e ela fica ali paradinha, esperando todo o seu exoesqueleto final se desfazer e cair. Isso é muito simbólico. Porque toda essa parte dura, essa parte mais pesada, ela vai cair do corpo da libélula como se ela não precisasse mais de uma carapaça de sentimentos grosseiros. E assim, isso se desfaz e ela voa. Ela vai para a sua nova vida. Basicamente, a libélula, nessa vida nova dela, ela vai buscar criar mais vida. Ou seja, ela vai buscar perpetuar a sua espécie. Tá? Então, ela vai buscar um parceiro. Ela pode, algumas espécies vivem sozinhas, fazem esse trabalho sozinhas. Ou elas vivem em grupo. Algumas vivem em grupo. Ela pode ficar mesmo por ali ou ela pode voar centenas de quilômetros para outro lago, para outra água que ela acha interessante. Ou seja, ela é múltipla, né? A libélula. Ela faz muitas coisas diferentes. Ela é muito capaz de fazer ações sozinhas, ações em grupo. Mas ela busca, nessa fase voadora, transcendente, trazer mais vida para o mundo. Trazer mais fertilidade. E nós podemos, mais uma vez, imaginar, né? Que seres transcendentes, né? Que seres que se iluminaram vão trazer isso para a gente. Mais sabedoria, mais fertilidade, mais amor, mais tudo. Eles vão multiplicar o que é bom. Isso a gente vê nessa figura, né? Da libélula. As libélulas, elas são associadas com águas puras, águas limpas. Por isso, elas são bons bioindicadores. Ou seja, elas indicam que o ambiente está saudável. Aqui nas Américas, as populações ameríndias, e quando eu falo ameríndias, eu estou de fato falando de populações desde a América do Sul até a América do Norte, porque essas populações, elas compartilham de uma mesma cosmovisão fundamental. Certos conceitos fundamentais são compartilhados por todas essas populações. Esse, inclusive, é o tema do meu doutorado, que eu estou deixando aqui nas referências também. Sempre que eles veem uma libélula, de modo geral, eles associam já diretamente a pureza. Por quê? Por causa dessa questão da água pura. Outra questão muito interessante, né, é que as libélulas, elas podem voar nas quatro direções, e para cima e para baixo, e podem parar no ar. Ou seja, elas fazem manobras no ar que, num mundo animal, só uma espécie de mosca e o beija-flor conseguem fazer. elas literalmente fazem quase tudo que elas querem no ar. Então, após viver nesse ambiente aquático e ser totalmente ligado à água, às emoções, quando elas sobem para o ar, elas dominam o ar. Quase como nenhum animal consegue fazer. Além disso, elas têm músculos específicos para cada uma das quatro asas delas. é um controle absurdo do ar. E eu gostaria de mostrar agora uma coisa para vocês sobre o corpo da libélula. Ela tem duas asas, né, de cada lado, e esse corpinho é compridinho, né? O que que isso representa na cosmovisão ameríndia de modo geral? As quatro direções, o acima e o abaixo e o centro. O que que é isso? Em todas as cosmovisões ameríndias, existe essa concepção de que o mundo, ele pode ser descrito em um mapa. Esse mapa é um mapa espaço temporal de tudo que existe, tanto do mundo físico como do mundo espiritual, digamos assim, né? Então, tudo no mundo físico e no mundo espiritual é regido pelas quatro direções, norte, sul, leste e oeste e pelo eixo do acima e do abaixo. Ou seja, nós podemos falar em quatro direções divinas ou em seis direções divinas como os navarro, por exemplo, dizem, né? Então, o abaixo significaria os mundos inferiores e o acima os mundos superiores, né? Na nossa visão ocidental, a gente pode pensar nos umbrais, nas regiões infernais e nas regiões celestes, por exemplo, nos astrais superiores, tá? No centro disso tudo é onde ocorrem as transformações. Este centro é o centro criador de tudo e esse centro ele tá em tudo, ele tá em nós, ele tá na paisagem, ele tá no mundo, ele tá em tudo, tá? Geralmente, as populações ameríndias, elas dizem que elas vieram desse centro e aí cada uma tem um centro, tá? Físico, aqui no planeta Terra, que elas dizem, ah, nós nascemos aqui nesse lugar e nesse lugar foi criado o mundo, tá? Só que no nosso centro, nós também criamos tudo. Aqui no nosso chacra umbilical, que é o nosso centro, é de onde sai a nossa criação do mundo, De onde sai o nosso ego, nosso poder. Este centro, ele é uno, mas ele se divide em dois pra começar essa criação. Esse dois é o par de opostos fundamental. E a libélula, ela é muito isso, ela é muito esse par de opostos, porque ou ela é uma coisa totalmente transcendente, totalmente iluminada, ou ela é uma coisa que é totalmente guerra, totalmente poder, totalmente bélico, tá? Por exemplo. E falando sobre essa questão da libélula mais bélica, o que ela é realmente uma arma de guerra? Quando a libélula sai da água e vira um animal voador, ela vira um predador sem igual. ela vira uma máquina biológica absolutamente insana. Além dela voar pra qualquer direção que ela quer, ela também, por exemplo, nas asas dela, que são totalmente transparentes, ela tem dois pigmentos muito pequenininhos em cada uma dessas asas. Quer dizer, um em cada uma delas, né? Dois, tendo um de cada lado. Esse pigmento que não é nem 0,1 do corpo dela faz com que ela consiga voar mais alto entre 10% e 15% do que ela conseguiria se ela não tivesse esse pigmentozinho. Ou seja, cada partezinha do corpo dela parece ter sido milimetricamente feita pra que ela fosse esse animal incrível. As libélulas têm uma taxa de sucesso de predação de mais ou menos 95%. Isso é muito, muito alto no mundo animal. Ou seja, diz das 100 vezes que ela tenta caçar, 95% ela consegue. É muito. A gente pode pensar aqui em muitas coisas que ela pode ensinar pra gente, como por exemplo foco, inteligência, agilidade. Pra vocês terem uma ideia, ela é praticamente o único inseto que consegue prever ver a trajetória da presa. Assim como um humano, assim como um mamífero, assim como um animal que possui esqueleto, né, como nós. Que não é o caso dos insetos. O que que é isso? A presa tá aqui, não é que ela vem, persegue a presa rapidinho e pega. Não. A presa tá aqui, ela tá aqui, e ela imagina, ela prevê que a presa vai fazer isso aqui, então ela vem pra cá e pega a presa. Parece que isso não é nada pra nós que somos humanos, mas isso é de uma inteligência muito alta. Foco, eficácia, inteligência, rapidez, agilidade, tudo isso a libélula vai trazer pra nós. a gente pode imaginar nessa metáfora que a gente tá fazendo aqui, dela sair dessa inconsciência da água e ir pra consciência do ar, que assim que ela se torna essa consciência, ela se torna o melhor de tudo. Ela se torna o melhor, vamos dizer assim, espírito nessa metáfora que a gente tá imaginando aqui, que a gente tá brincando aqui, tá? Mas ela também se torna o melhor corpo, um corpo totalmente adaptado pro que ela tem que fazer e totalmente eficaz. Então ela tem essa coisa que eu tava conversando aqui, desse par de opostos muito forte, né? Essa arma bélica, essa arma de guerra, esse poder e essa transcendência, essa leveza, esse mapa cosmogônico, né? Tudo isso tá nessa figura desse animal incrível. Ao redor do mundo, a libélula, ela foi chamada de muitas coisas e todas essas coisas pelas quais ela foi chamada, elas refletem diretamente essa dualidade tão forte dela, de por vezes ela ser associada à leveza, beleza, transcendência e por outras a algo demoníaco, por causa dessa velocidade, dessa predação, dessa agilidade, dessa agressividade, né? Então eu vou ler pra vocês alguns nomes, né? Antes disso eu queria dizer que o nome libélula que a gente usa hoje provavelmente vem do latim libra, que significa balança, por causa dessa equilíbrio incrível que esse animal tem, né? No ar. Mas vamos lá ler os nomes brasileiros que a gente pode ter da libélula. Catirinha, papa fumo, helicóptero, esse é bem óbvio, né? Cavalinho de judeu, não sei porquê, tá? Não encontrei. Cavalinho do diabo, cavalinho do cão, donzelinha, odonata, macaquinho de bambá, pito, zigue-zague, cabra cega, gambito, cavalo de judeu, lava-bunda, esse é ótimo, lavadeira, zigue-zigue, enfim, ela é chamada de muitas coisas, né? Em Portugal é conhecida também como tira-olhos, terrível, né? Lavadeira, cavalinho das bruxas, na Alemanha ela tem mais de 150 nomeações e muitas delas ela é algo como a agulha do demônio, a bruxa das águas e o cavalo do demônio. Na Inglaterra, esse que eu falei foi na Alemanha, tá? Não sei se eu falei Inglaterra. Na Inglaterra ela é chamada também de agulha do demônio e de picador de cavalo, embora ela não pique, tá? Ela não pica humanos, nem cavalos. Na Dinamarca, ela é chamada de cavalo do demônio também, mas ela é também chamada de ourives, aquele que fabrica o ouro. Isso porque essas asas transcendentes dela, né? Essa beleza, esse brilho, lembra a luz do ouro pra eles, né? as coisas você vê bem antagônicas, cavalo do demônio e ourives, brilho. Assim é a Libélula. Na Suécia, em Suécia, ela é chamada também de cavalinho dos goblins, né? Que são seres elementais, né? Como doentes, por exemplo. E essa ideia da Libélula ser um cavalo de seres elementais, ela aparece, por exemplo, nesse livro que eu amo que é a História Sem Fim. Ela aparece como um cavalinho de seres elementais. Aliás, cavalinho é algo que ela é muito chamada. É como se fosse algo quase universal de você imaginar que algum serzinho pudesse cavalgar nas Libélulas. Bem, ainda falando sobre esses países nórdicos, a Libélula, ela é associada à deusa Freya, que é a deusa do amor, da beleza, mas ela também é a deusa da guerra, então é bastante lógico que a Libélula seja associada a ela, né? E a deusa Freya foi quem ensinou a Odin as práticas xamânicas. Ela é uma espécie de maga, de bruxa, que é algo bastante ligado à Libélula. Será que é porque a Libélula é muito ligada às águas e as águas são muito ligadas às emoções e as emoções são tidas como algo feminino? Não sabemos, né? Porque existem emoções que são bastante duras, como a raiva também, mas eu acho que historicamente a gente pode dizer que na nossa sociedade patriarcal ocidental, o descontrole emocional, infelizmente, foi muito associado às mulheres, principalmente aquelas que eram bruxas, aquelas que tinham sabedoria. Ah, essa mulher é uma louca, essa mulher não sabe o que ela está fazendo, essa mulher é histérica, ela está descontrolada, ou seja, ela tem um descontrole de águas dentro de si. É uma coisa muito triste, né? Mas estamos aí para mudar isso, não é mesmo? Estamos aí para igualar essa balança que não está tão equilibrada quanto a Libélula roda, né? Mais uma vez, considerando as sociedades ameríndias, a Libélula é tida como símbolo de fertilidade, de beleza, de harmonia, de pureza, ela é associada com a volta da primavera, quando chega a primavera chegam as libélulas, então ela é bastante positiva, de modo geral, para as sociedades ameríndias, né? Para as sociedades hope, que são indígenas do sudoeste dos Estados Unidos atuais, e para as sociedades pueblo, por exemplo, pueblo são os indígenas que antigamente habitavam o sudoeste dos Estados Unidos e o México, tá? Para essas sociedades, a Libélula, ela tem um caráter xamânico, medicinal, de cura, então o xamã, ele poderia chamar, pela força desse animal, para transcender a doença daquele paciente, tá? E para fazer a cura desse paciente. Entre os poêblos, se você matasse uma Libélula, era muito mau agouro, tá? Entre os zuni, a Libélula é considerada, os zuni também são lá dos sudoeste dos Estados Unidos, tá? Eu falo bastante deles, porque esse foi o tema do meu doutorado, né? principal. Entre os zuni, a Libélula, ela é considerada o mensageiro dos deuses, o mensageiro dos seres astrais superiores. Ela é considerada essa imagem de um ser que transcendeu, como eu estava conversando com vocês, né? E por ser esse ser que transcendeu, ele nos mostra a ilusão do mundo material. É como o que o hinduísmo chama de maya, né? A ilusão do mundo material. Então, a Libélula ela é um símbolo disso, ela transcendeu maya, ela não é mais um ser que está na ilusão. Para os indígenas das planícies, que são aqueles indígenas que habitam a região central dos Estados Unidos, aqueles que são comumente vistos em filmes de... Como se diz? Bang bang? Aqueles indígenas. A Libélula é um símbolo que eles pintavam nas roupas quando eles iam para a guerra, o que é bastante lógico, porque a Libélula tem uma força, um foco e uma inteligência fenomenal, né? Ela é um predador absoluto, a gente pode dizer. Então, faz bastante sentido que eles pintassem a Libélula neles como proteção. Aliás, outro... outro contexto completamente diferente no qual a gente pode observar a Libélula pintada como símbolo de guerra é no Japão feudal com os samurais. Eles pintavam Libélulas nos seus capacetes justamente pela força desse símbolo, né? Aliás, a Libélula no Japão é considerada um símbolo muito importante. O Japão é conhecido como a Ilha da Libélula. Por eles acharem que, de alguma forma, o formato da ilha parece uma Libélula ou uma Libélula copulando ou várias Libélulas, aí varia os mitos, né? Mas ele, de fato, é chamado como Ilha da Libélula e no Japão o símbolo da Libélula é usado muito positivamente e até hoje ele está em muitos logotipos, em muitas estampas. Eles apreciam muito a simbologia desse animal. Inclusive, na Ásia, de modo geral, a Libélula é vista de uma forma positiva, né? No Feng Shui chinês, a Libélula é vista como símbolo da água-vento. Claro, né? Ela é muito associada à água e ao ar. E isso é utilizado para eles como um fluir específico de energias que é considerado bastante positivo. Na Europa, como a gente viu com esse monte de nome de cavalinho do diabo, de bruxa da água e etc., nós podemos perceber que a Libélula não é bem vista. Ela é vista como algo demoníaco. isso pode ser porque em romeno a palavra para Libélula e a palavra para dragão e a palavra para demônio são muito parecidas. Em inglês, a palavra Libélula é traduzida como Dragonfly, ou seja, dragão voador. Então, pode ser que esse dragão associado ao demônio e tudo mais fizesse com que uma mentalidade medieval reforçasse essa ideia desse animal demoníaco, esse animal do mal, esse animal predador voraz, odonata, que é dente, que vem do grego. Então, ela não tem uma reputação muito legal ali na região da Europa. bem, esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Cássia Bars, eu sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas de animais, especialista também em comportamento animal, sou espiritualista livre, faço canalizações de animais de poder, que são esses desenhos que vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma canalização dessa para vocês, por favor, entre em contato comigo no meu Instagram, que eu estou deixando aqui na tela. E espero que vocês tenham gostado dessa força da natureza que é a libélula e até semana que vem com um novo animal.